Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simpli Física Olá! Ela é essencial para a vida na Terra. Compõe cerca de 2 terços do planeta e 70% do corpo humano. A água é o tema da palestra Água e outros líquidos complexos, da professora Márcia Cristina Barbosa. Ela apresenta as propriedades físicas não convencionais deste líquido tão necessário quanto curioso. Todos os meses, na livraria FINAC, o Instituto de Física da URGS promove palestras que visam aproximar a física do nosso cotidiano. Os melhores momentos destes encontros você acompanha aqui no programa Simpli Física. Para começar, eu quero dizer para vocês que a gente trabalha com água e água é sim um fluido complexo e eu pretendo mostrar para vocês até o final da palestra e vocês concordarem comigo acerca disso. Mas, para começar, vamos definir o que é complexo. Complicado a gente sabe o que é. Complicado foi chegar aqui com o trânsito das 5h30 da tarde. Por que ele é complicado? Porque complicado significa que eu tenho um problema que eu poderia resolver se eu tivesse um mega computador. Eu simplesmente pegaria a velocidade de cada carro e aí eu tenho uma escala bem precisa e o deslocamento dele conseguiria saber e mapear todo o trânsito. Isso é complicado. Eu tenho uma escala que eu conheço bem e consigo descrever o movimento. Complexo é quando eu não tenho essa escala. Complexo é começo de mês passeando no shopping. Vocês vão ter milhares de pessoas que vão estar em duplas, triplos, a gangue do boné, as partes juntinhas e horas se seguram e aí vem o outro amigo e esses formam os grupos. Grupos de todos os tamanhos, grupos de todas as escalas. Então, quando eu tenho fenômenos que não tem uma escala muito definida, mas tem várias escalas, eu chamo isso de um sistema complexo. E eu quero mostrar para vocês que a água é, sim, um sistema complexo. Bem, por que a água é um fluido complexo? A água, que é a coisa mais cotidiana, mais vagabunda que a gente pode encontrar, ela tem 67 comportamentos que a gente chama de anomalias. Uma das anomalias da água é a anomalia do calor específico. Eu vou explicar muito rapidamente o que é calor específico. Calor específico, que é esse Czinho aqui, é o que liga a quantidade de calor que tu dá para o sistema com a variação da temperatura. Então, vocês observam que se esse número, que é o calor específico, for muito grande, tu dá uma certa quantidade de calor e a variação de temperatura é pequenininha. O calor específico da água é grande, o que significa que eu tenho que dar calor para a água para ela ter uma pequena variação de temperatura. Mas isso eu não precisava dizer para vocês. Quem foi à praia sabe disso. Vocês têm um dia quentão, entram na areia, que é sílica. Sílica tem um calor específico lá embaixo. Como é que está a areia? Como é que fica o pezinho de vocês, se não tiver de chinelo? Quente, né? Mas se vocês forem à mesma areia à noite, o que aconteceu rapidamente com a sílica? Esfriou. Mas na água do mar, teve sim também uma variação de temperatura, mas foi de nadinha. Por quê? Porque a água tem esse calor específico muito maior do que os outros materiais. O que significa isso? O que significa que eu tenho que dar muita quantidade de calor para ter uma pequena variação de temperatura. Aqui eu estou mostrando um gráfico em que tem o calor específico e eu mostro que a água, está vendo? Ela tem o calor específico, vocês não estão enxergando bem os pontos, mas ela é duas vezes maior do que o metanol. Então, ela é grande. Mas mais que grande, eu gostaria de chamar a atenção de um dado adicional, que é o fato que o calor específico com a diminuição da temperatura do metanol e de qualquer outro material vai diminuindo à medida que eu diminuo a temperatura. Dá água até que diminui, mas de repente, pimba, começa a aumentar. E esse comportamento é uma anomalia. De repente, a água dá uma enlouquecida e aumenta o calor específico em uma região de muito baixa temperatura. Mas notem que o mínimo, estão vendo aqui, o mínimo é na região onde a gente vive, onde nós estamos. O mínimo é perto de começar a ter febre. Vocês vão ver que muitas anomalias são perto do nosso mundo, de onde a gente está vivendo. Outra quantidade muito interessante, outra das 67 anomalias, coisas esquisitésimas da água, é a compressibilidade. Nossa, que nome esquisito. Mas a compressibilidade que é esse K aqui, relaciona a variação do volume com a variação da pressão. Notem que tem um menos aqui, porque, obviamente, o volume e a pressão vão para lados opostos. Quanto mais aperto, menorzinho fica. Por isso tem aquele menos. Mas o importante notar é que a compressibilidade é linear com essa variação de pressão. Ou seja, se eu tiver uma compressibilidade muito grande, imensa, eu vou ter que fazer uma variação de volume muito grande para poder ter alguma variação de pressão. Na água e vice-versa. Se eu tiver esse número muito pequenininho aqui, esse valor aqui tem que variar bastante para isso aqui variar bastante. E aqui eu estou mostrando o que acontece com a água. Aqui eu estou mostrando o tolueno. Vocês veem, diminui, diminui, diminui com a diminuição da temperatura. E a água, ela diminui, tem aquele mesmo mínimo naquela região onde a gente vive e depois aumenta. Mas mais que isso, ela tem uma compressibilidade que é bem pequenininha. Então, calor específico grande, compressibilidade pequenininha. Outro daquelas anomalias é esse coeficiente de expansão térmica. Já vou explicar, porque isso parece um nome muito esquisito. Mas o coeficiente de expansão térmica, ele mede a variação do volume com a variação da temperatura. E é esse coeficientezinho aqui. Então, vocês imaginam que se esse coeficiente for grande, eu vou precisar de muita variação de volume para uma determinada variação de temperatura. Em líquidos normais, ele é uma coisa mais ou menos constante. Mas na água, ela faz uma coisa muito estranha. Ele diminui e ele fica negativo. O que significa ficar negativo? Que tudo bem, enquanto ele é positivo, uma variação de volume implica uma variação positiva, aumento de temperatura. Aumenta a temperatura, aumenta o volume. De repente, ele fica negativo e o sistema faz o contrário. Já vou mostrar o que acontece. Aqui. Isso aqui é a água, isso aqui é a densidade, que é o inverso do volume, e a temperatura. Num líquido normal, você vai esfriando o sistema e vai aumentando a densidade. Você vai esfriando o sistema, é que nem a gente vai estar na próxima semana quando estiver vindo frio. A gente vai diminuindo o volume, que é aumentando a densidade. Então, isso aqui é um líquido normal. Só que a água, ela tem um ponto, que tem um máximo, e aí ela diminui. Ela tem esse comportamento pouco usual. O que significa? Isso aqui é água fria, água bem gelada. E mais ou menos por aqui está o gelo. Significa que o gelo tem uma densidade menor do que a água. E isso, para outros materiais, não acontece. Então, vocês veem, a água vem lépida e faceira, vem lépida e faceira. De repente, ela aumenta o volume, ou seja, diminui a densidade, que é o que eu estou mostrando aqui. E ela faz pum, quando está bem frio, e vira gelo. E por isso, se vocês vêm lá da física do segundo grau, que o gelo flutua em água. Se vocês pegarem um ferro sólido e jogarem em ferro líquido, o que vai acontecer com o ferro sólido? Afunda. Mas, se vocês colocam gelo em água, flutua. Isso é muito estranho. Se o ferro fosse que nem a água, o Arnold Schwarzenegger, no Terminator, não teria afundado. E o final do filme seria outro. Mas ele não era de gelo, portanto, a água flutua. E isso é muito estranho. Aqui eu estou mostrando vários gráficos para várias pressões, mostrando este mesmo comportamento muito estranho. Lembra? É o mistério. Isso é um mistério muito interessante. Agora, tem um mais estranho, que é difusão. Explico difusão. Difusão é a variação de uma quantidade de matéria pela área, pelo tempo. No preto e no branco, difusão é a capacidade de andar. Isso é difusão. Então, o que eu espero que aconteça? Isso aqui é densidade ou pressão. Se eu diminuo a densidade, se eu diminuo a pressão, se eu deixo o sistema mais vazio, é mais fácil ou mais difícil se difundir? Mais vazio é mais fácil. Mais fácil difundir. Então, num líquido normal, eu espero que a difusão, à medida que eu vou esvaziando o sistema, diminuindo a densidade, diminuindo a pressão, suba, 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 suba. Mas a água tem uma região esquisita, na qual ela sobe, sobe e, de repente, desce. Ela fica mais vazia e fica mais difícil ela andar. Ou, pensando de lá para cá, eu começo a encher o sistema e estou lá eu difundindo facilmente. Ou seja, é como se vocês pudessem, no trânsito das 5h30, chegar rapidamente aqui. Até era um bom aprendizado saber por que a água consegue fazer essa coisa muito esquisita aqui. Aqui tem os máximos da difusão e aqui estão os máximos da densidade. E eles estão muito pertinhos um do outro, o que significa que tem coisa aí. A água é esquisita em 67 coisas diferentes. Mas tem muita coisa esquisita nessa vida. Metade das roupas que eu vi aqui nesse shopping são esquisitas, mas eu não me importo com isso. Então, tem coisas esquisitas que a gente se importa e tem coisas esquisitas que a gente não está nem aí. Mas a água tem coisas esquisitas que a gente se importa. E a gente se importa porque, vamos lá, a gente é feito de água. Os oceanos têm água, eles regulam o planeta, tem água em tudo que é lugar, tem água em todos os processos em que a gente vive. Então, é bom a gente se importar um pouquinho com a água. Então, a gente se importa com essas coisas esquisitas. Por quê? Porque, por exemplo, o calor específico, lendo o calor específico, aquele cara que eu dou calor, sobe temperatura, tiro o calor, baixa a temperatura. Se nós somos água, a gente, é muito conveniente para a gente que o calor específico seja alto. Porque vocês já imaginaram morar em Porto Alegre. Se a gente fosse feito de um calor específico baixo, subia a temperatura, a temperatura da gente ia para cima. Descia a temperatura, a temperatura da gente ia para baixo. Não ia ter regulação térmica que sobrevivesse a isso. Mas, como a água tem um calor específico elevado, a gente está numa nice. Sobe, baixa a temperatura e a gente consegue regular todas as nossas funções, porque nada aumentou muito a temperatura dentro da gente. Então, é muito importante. A gente tem que se importar com o calor específico elevado. Outras coisas também ajudam, que eu não mencionei aqui. Por exemplo, a condutividade térmica, que também é elevada, que ajuda a gente a estar em completo equilíbrio dentro da gente. Outras coisas que a água tem esquisitas, que eu também não cheguei em detalhes, é que ela tem um alto calor de vaporização. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a temperatura ambiente, a maior parte das moléculas simples, oxigênio, hidrogênio, estão no estado de gás. Vocês nunca se perguntaram, mas por que demônios que a água, que é um H2O muito do vagabundo, na temperatura ambiente, ela está líquida? Enquanto O2, CO2, essas outras moléculas também simples, mas parecidinhas, estão gás. E a razão é que a gente tem que esquentar muito a água para ela virar gás. Então, ela tem um calor de evaporação alto. Isso ajuda também a gente a regular o organismo, porque se a gente vive nesse planeta, se a água tivesse um calor de evaporação baixo, a gente, 80% de água, a gente estava, era vapor. Como eu já mencionei, a compressibilidade baixa faz com que a gente tenha mais... A gente tem que fazer muita pressão para variar o volume da água. Isso faz com que a água ocupe menos espaço, felizmente, novamente, porque, se não, se ela ocupasse mais espaço, fosse um líquido como o tolueno, a gente não tinha terrinha nenhuma para a gente viver e todos nós seríamos peixe. depois, finalmente, a anomalia na densidade, como eu já expliquei, o gelo flutua na água. E o gelo flutuar na água não é bom só para os drinks ficarem bonitinhos. O gelo flutuar na água é muito importante para preservar a vida no hemisfério norte. Vamos supor que o gelo fosse que nem o ferro. Estado líquido, forma o gelo e ele afunda. O que ia acontecer quando desse uma temperatura abaixo de zero no hemisfério norte, num lago? O lago congelaria de baixo para cima e babá os vidas dentro do lago no primeiro inverno. Então, o gelo flutuar, o que acontece? O gelo faz uma camadinha em cima, a vida é preservada embaixo do gelo, e o gelo ainda serve de isolante, permitindo que não esfrie mais na parte interna do lago e do rio. Então, serve para alguma coisa. Então, a gente tem, sim, que se importar. E a anomalia na difusão, lembram? Aquela que eu disse que as coisas andam mais rápidas quando eu começo a comprimir? O sistema é muito útil para transporte de fluxo de comida dentro de plantas em lugares frios. O transporte ocorre mais rápido, baixando a densidade do sistema interno. Bem, já disse o mistério? Já disse por que se importar? Agora, como detetives, nós vamos atrás das pistas. Por que razão que a água é esquisita? Algumas das pistas são ligações de hidrogênio, polarização e a formação de agregados transitórios. Então, o que são as ligações de hidrogênio? Bem, a água é formada por H2O, ou seja, um oxigênio com dois hidrogênios. Mas ela é uma molécula que faz um jogo de voleibol com as moléculas vizinhas. O que quer dizer com isso? O oxigênio é uma molécula muito egoísta. Ela gosta dos elétrons dela e gosta dos elétrons dos outros. Tenho certeza que você deve ter alguns amigos que são assim. Então, na hora, puxa os elétrons dos hidrogênios vizinhos, então as moléculas oxigênios vizinhas ficam puxando os elétrons dos hidrogênios do lado. E eles ficam nesse jogo de elétron para um lado e elétron para o outro lado. Isso faz com que a molécula fique, como a gente chama, polarizada. Ou seja, fica mais, mais para um lado e menos, menos para o outro. Bem, aí estão as moléculas de água. Estão vendo aqui? Isso aqui eu estou representando os oxigênios e esses carinhas do lado são os hidrogênios. Vocês vão ver que os hidrogênios vão perdendo os elétrons para os oxigênios e ficam levemente polarizados. Como eles ficam polarizados, eles vão e se aproximam da molécula vizinha. Estão vendo? E formam essa espécie de dipolo. Aqui está mais negativo, só que é um dipolo transitório. É mais ou menos como vocês vão nessas festinhas de adolescente final de semana. Fica com um, fica com outro, fica com um terceiro, quarto, cinco. A água é uma molécula ficante. E aí vocês veem que, de repente, ela forma diferentes agregados. Como ela é ficante, os agregados têm várias conformações. Então, esses são os agregados transitórios que eu tinha mencionado. Ela liga e desliga. Espero poder ter convencido vocês, partindo de dados experimentais, que a água, sim, é um líquido complexo, porque tem anomalias, anomalias fundamentais para a nossa vida. E que a gente tem que levar em conta quando a gente vai estudar a biologia da nossa existência. E que essas anomalias, elas são devidas a essa competição entre ter ou não ter ligação de hidrogênio. O que significa que toda vez que a água tiver em torno de uma proteína, em torno de um DNA, em torno de qualquer coisa que tenha ligação de hidrogênio, a gente tem que ter isso em mente, porque ela vai ter também ser uma molécula ficante com todas essas outras estruturas biológicas. Obrigada. Você assistiu a palestra Água e Outros Líquidos Complexos, da professora Bárcia Cristina Barbosa. Muito obrigado pela companhia e até a próxima! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!